Hoje tá tudo mudando, até o nosso jeito de aprender. Tipo, a gente curte estar ali pra encontrar a galera, estudar, dar risada e aproveitar o campus. Mas usa o online pra deixar tudo mais fácil. Até porque agora, viver é estar sempre conectado. Pra estudar, namorar, fazer o corre e juntar a galera. E tá tudo bem. A gente evoluiu. Assim como a graduação presencial da Unisinos. Graduação presencial Unisinos. Contigo sempre.